o salve rapaziada Emerson Luiz mais um vídeo para vocês o pessoal primeiramente eu gostaria de agradecer atenção carinho de todos vocês que vem acompanhando aqui o canal no YouTube a galera que vem deixando seus likes o pessoal que me escrevendo pessoal que me adiciona no WhatsApp para contratar a parte de serviços consultoria e configuração online para sua rede para o seu provedor para a nossa empresa aqui o meu contato logo de início consultoria online WhatsApp 11 980 29 de 250 eu sou o Emerson Luiz dono desse canal e do outro canal também que eu posso mesmo conteúdo sobre o mesmo assunto aqui eu não quero se você quiser me adicionar no WhatsApp você não quiser digitar o número é só você apontar aqui o seu celular no seu WhatsApp para isso que aí pode já vai abrir WhatsApp na sua tela na hora beleza galera cadê a imagem que eu abri para vocês aqui essa imagem mas antes de abrir essa imagem eu vou abrir essa aqui essa imagem dos cursos em vídeo aula conteúdo privado em particular aqui no canal muito obrigado né todos vocês que vem adquirindo conteúdo né E aqui eu sempre divulgo né para quem não adquiriu e quer adquirir conteúdo em vídeo-aulas de como configurar determinadas situações para trabalhar numa rede lógico que o foco é trabalhar com roteador da linha microtec né pessoal e agregando outros equipamentos junto a ele por exemplo tem um curso aqui né curso de Zabbix que é um curso básico de Zabbix tá que te ensina a instalar o Zabbix para você começar a monitorar seus equipamentos de uma forma simples onde o Zabbix é uma ferramenta fantástica muito grande você precisa de muito mais né aqui é só o primeiro passo para você buscar e conhecer a ferramenta aprender a instalar começar a usar e alguns ajustes mas o Zabbix pessoal é uma ferramenta é fantástica a pessoa que quer trabalhar com Zabbix tem que se especializar em Zabbix tá E aí pessoal curso de vídeo aula de load bala só quero aprender a fazer um load bala certo quero aprender a fazer um load bala na versão 7x do microtec que é mais complexo mudou algumas configurações e agora não consigo mais fazer olha só tem um três cursos aqui e aonde esses cursos eu mostro a forma como você pode configurar o seu load bala você não negar CP cliente pelo cliente P dedicado IP fixo tá ou se você levar o pacote completo dos cursos que é o que eu recomendo porque um curso individual custa valor de 200 reais se você levar o pacote completo você vai pagar apenas 400 reais que é um valor simbólico referente ao conteúdo que tá aqui porque se você pegar 400 reais e dividir por 26 cursos vai dar um valor aí de 15 reais galera né eu quero chegar até uns 30 cursos aí eu vou rolar 30 cursos vezes dividido por 30 né se tivesse 30 cursos mas não tem para chegar em 30 cursos ainda falta quatro cursos só que os cursos eu gravo conforme a demanda quando a pessoa me pede um curso que não esteja nessa lista eu gravo conforme a demanda para aquela pessoa depois daquele curso ali eu não faço é não coloco o nome da pessoa de empresa nada porque porque daí eu vou acrescentar esse curso aqui na lista e aí pessoal essa lista aqui vai crescendo né hoje a gente tem 26 cursos em vídeo aula conteúdo né 100% em vídeo aula na prática onde você realmente aprende a configurar então é sempre né nos vídeos que eu venho fazendo eu venho compartilhando e mostrando sobre os cursos de vídeo aula porque vai que você tem interesse em aprender a câmera sou eu quero aprender a configurar o hotspot voucher que eu vi o vídeo seu bem interessante tá aqui ó curso número 26 curso microtec hotspot voucher com gerador você já vai gerar seus vouchers dentro do microtec né para você vender a internet por tempo aí na sua região a qualquer forma de pagamento do curso 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 você paga via pics tá ou o curso individual ou pacote do curso de vídeo aula lembrando um curso individual você paga 200 reais e aí se você quiser levar tudo você vai pagar 400 reais entendeu então você leva quase por 400 reais você vai levar todo o pacote completo e esse pacote se você estudar aprender você vai ter um conhecimento sobre todas essas configurações que estão aqui que é muito conteúdo conteúdo com certeza eu sei que é bastante conteúdo às vezes é para uma pessoa me perguntar mas quanto tempo tem tudo isso daí não sei pessoal não sei não não sei quanto tempo tem a minha ideia não é marcar tempo a minha ideia não é marcar quantas vídeos a minha ideia entregar qualidade tá a pode ser uma vídeo aula inteira lá que te entrega o que você precisa aprender é isso que você precisa entender não não é quantidade a qualidade pessoal precisa entender que qualidade né a quantidade é diferente de qualidade tá então é isso que eu quero que vocês entendam por isso que eu falo não importa o tempo né que sei poderia ser cinco horas cinco horas de curso e vídeo aula só que você não aprendeu nada adiantou de alguma coisa nada você só perdeu o seu tempo ficou cansado e ficou frustrado porque você não aprendeu a curso de uma hora curso de uma hora aprendi o que eu precisava fazer ponto final acabou tô show de bola muito satisfeito e bola para frente para não ter um tempo a perder essa ideia pessoal desse jeito que eu trabalho dessa forma que eu sempre tento buscar né esse entendimento e muita dessa forma que eu aprendi muita coisa também com vídeo aula que eu aprendi com muitas outras pessoas também que tem no mercado enfim né se você quer adquirir os cursos de vídeo aula é só você falar comigo pelo WhatsApp 9 ou WhatsApp aqui 11 que é o o DDD 980 29 2250 beleza voltando aqui montei esse desenho muito simples por sinal para você ter uma base modem de internet aqui já tem internet nesse equipamento seja de qualquer operadora qualquer empresa que tiver internet peguei um cabo de rede joguei na porta um do microchic vou configurar essa internet aqui na porta um porta um porta dois três coloquei aqui ó porta um vai com um ap aqui dentro a porta dois vai com suíte desse suíte porque mais a peça só tá vendo porque mais pontos de acesso para quê para todo mundo que tiver com celular notebook computadores tá conectado nesse sinal nesse 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 qualquer sinal né ou qualquer qualquer ponto ou qualquer distribuição da empresa ou andar da empresa vai tá conectado top né galera e aí eu coloquei aqui uma porta de saída para administração para o usuário né uma rede diferenciada pode ser uma rede admin ou uma rede suporte enfim isso é definido na configuração e nessa rede aqui eu consigo acessar o do microchic eu devido ao modo acessar a configuração do microchic liberar uma porta de acesso e etc pessoal isso aqui pessoal é um exemplo de estrutura muito simples que você pode seguir e isso aqui para vocês que estão tirando SN é uma coisa que vocês devem aprender a montar é o diagrama da rede da sua rede e como ela é atualmente como vai ficar quando você dá entrada ali no seu IPv6 e aí você precisa fazer o planejamento de bloco de endereço IPv6 quantas vezes você vai dividir seu bloco a não sei a qual que são as vezes que você vai utilizar para loopback para servidores para roteadores não sei a qual que é a rede que eu vou utilizar para distribuir para os computadores clientes não sei a qual qual que é o IP que vai distribuir para os computadores clientes não sei isso é um aprendizado muito muito importante né é isso que eu falo da parte do SN SN não é só aquele formulário tem muita coisa importante isso aí depois você tem que descrever em cima de um de um diagrama de rede se você não souber fazer isso infelizmente você não tira seu SN é sendo sendo é objetivo sincero e real tá então galera pelas pessoas que querem ter conhecimento querem estudar sobre Network sobre rede eu aconselho que vocês comecem a fazer esse esse tipo de desenho né esse tipo de diagrama para vocês começarem a entender mais depois você pode implementar mais coisas por exemplo a internet nesse mundo aqui ele entra com o IPXPTO aqui aqui eu vou sair uma rede que vai sair com o IPX o Y e aqui é uma outra rede que vai ser com o IP tal eu dividir tudo isso dentro da microchic né eu dividi todo a contém como fazer isso no microchic é mas com certeza tem que você tem cara isso aqui é microchic é um dos melhores roteadores que eu já conheci na minha vida né é uma ferramenta que veio para ver o mercado e veio para quebrar o mercado mesmo nessa parte aí né sobre os aqueles antigos roteadores Cisco que é uma paulada né aquelas porcaria aqui né e os roteadores do México o pessoal usava nas empresas e travava esquentava e um monte de coisa né roteadores que ficava limitando porta de acesso Ah você consegue liberar até 10 portas de acesso nesse roteador quer comprar quer mais porta compra um outro roteador muito mais caro isso acabou com pessoal né esses equipamentos ficou de canto de lado já era tá microchic veio e detonou isso eu posso liberar quantas portas eu quiser dentro do equipamento posso fazer VPN com ele até um roteador tal que não faz VPN tem que comprar outro faz tem microchic não microchic você faz a VPN VPN site to site interligar computadores ligando se conecta na matriz home office entendeu então gente microchic é uma excelente excelente ferramenta de trabalho nessa parte de network de rede de TI microchic segura toda a estrutura da rede pessoal aqui é um desenho basicamente simples mas esse desenho basicamente simples aqui ó ele pode segurar toda uma empresa em funcionamento trabalhando onde gera receita gera dinheiro gera milhões de dinheiro entendeu às vezes a pessoa não tem esse entendimento assim ah uma rede qualquer não cara nunca pense uma rede qualquer uma redezinha um provedorzinho um negocinho não pensa assim tem que pensar que é um negócio sério né porque porque é sério se a empresa depende de uma estrutura desse padrão para poder fazer dinheiro e quando essa empresa faz dinheiro por a faz tantos milhões por ano e que que mantém essa empresa funcionando a estrutura da rede a estrutura é um é um é um é um é um agregado de informações a estrutura da internet estrutura da rede profissional da rede do TI e os profissionais que trabalham nos seus setores né então é um é um grupo completo né para você ter essa gestão para você ter essa receita né e ter esse essa grande esse retorno então um depende do outro é um interligando o outro só que será presente faltou um funcionário show de bola tranquilo mas meu se isso aqui parar de funcionar todos os funcionários para de trabalhar e aí a empresa tem preju porque tá pagando a câmera para os cara tá ali e eles não tão né com o sistema tá sem internet tá sem nada não consegue fazer pessoas sem internet hoje não consegue mais trabalhar beleza essa é a dica pessoal né então quer aprender a trabalhar com isso aí né o meu WhatsApp tá aí disponível para vocês né como já falei sou especialista em configuração microchip que já me conhece no vídeo aqui já sabe né mas aí eu tô disponibilizando a venda dos meus cursos em vídeo aula para quem quer aprender também a ter conhecimento e dominar a parte de roteamento roteamento com microchip beleza muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo pessoal valeu fui